Olá menina linda, seja bem vinda a esta aula de hoje. Hoje temos o método Pilates para relaxar um pouco desses desafios malucos que a Júlia inventa aí no meio do programa da Menta Clara. Então vamos lá, deitando lá no chão, começando o nosso exercício respiratório, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, preparando nosso corpo para a aula propriamente dita. Então deixa as mãos sobre as costelas, inspira expandindo elas e solta o ar, empurrando as costelas para dentro. Inspira e expande, solta o ar, aperta as costelas. Inspirou, solta o ar. Mais um movimento. Solta o ar, fecha as costelas. Estica os dois braços e vamos para a báscula de quadril. Vou levantar só para você olhar o movimento. Inspira, solta o ar, empurra a lombar contra o chão. Inspira e volta para a curvatura natural da coluna. Solta o ar, empurra a lombar toda contra o chão. Mais dois movimentos. Inspira, solta o ar, empurra a lombar toda contra o chão. Mais uma vez, inspira, solta o ar e empurra. Solta o ar, empurra a lombar toda contra o chão. E voltou, finalizou. Muito bem. Então vamos deitando em decúbito ventral, barriga para baixo. E a gente vai deixando uma mão sobre a outra, a testa sobre as duas mãos. Aí o que a gente vai fazer? Vai inspirar preparando, vai soltar o ar elevando as duas pernas. Então trabalhamos, sim, fortalecimento de posteriores de coxa e glúteos. Certo? Então, uma mão sobre a outra, a testa sobre as duas mãos. Inspira e prepara. Soltou o ar, subiu. Inspira e volta. Solta o ar, eleva as duas pernas do chão. Sobe. Inspirou e voltou. Solta o ar, sobe as duas pernas. Inspira, desce. Subiu e soltou o ar. Sobe. Inspira, volta. Sobe. Inspira e retorna. Sobe soltando o ar. Força. Mais três movimentos. Vamos lá. Inspira, desce. Subiu. Inspirou e voltou. Sobe. 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 Inspira, volta. Subiu. Inspirou. Relaxou. Muito bem. Então, agora nós vamos sentar. Se você ainda tem dificuldades para sentar nessa posição com as pernas esticadas, eu vou pedir para que você sente em uma almofada ou um banquinho, certo? Você vai apoiar as duas mãos lá para trás e empurrando o chão. Então, não pode fazer isso aqui, ó. De deixar os ombros relaxarem. Então, empurra o chão. Mantenha o alinhamento da coluna. Vai deixar os pés para cima, certo? E aí você vai inspirar preparando. Presta atenção agora. Vai soltar o ar elevando a perna do chão. Parece simples, mas é pesado. Então, se você for fazer um movimento e fala, ai, Júlia, mas é pesado, é pesado sim. Principalmente quando a gente faz um movimento com as pernas bem esticadinhas, que é o correto. E os dedos dos pés bem para cima. Então, vamos lá. Inspirou. Soltou o ar e subiu. Inspira e desce. Solta o ar. Tira a perna do chão. Vai trocando de perna. Inspira, volta. Subiu. Força gata. Inspira. Solta o ar. Sobe. Percebe a força que a perna faz. Inspirou. Sobe. Inspira e volta. Subiu. Inspira. Inspira. Desce. Sobe soltando o ar. Inspirou e retornou. Sobe. Inspira. Volta. Subiu. Inspira. Solta o ar subindo. Inspira. Inspira. Sobe. E a gente finaliza com a outra perna. Inspira. Fecha as costelas. Solta o ar. Inspira. E voltou. Finalizou. Muito bem. Então, agora a gente faz a nossa prancha inversa. Mãos da altura dos ombros. Ombros longe das orelhas. Inspira. Prepara. Solta o ar. E sobe. Elevando o quadril. Inspira. E retorna. Então, desce os ombros. Alinha o pescoço. Terminando. Tem desafio? É claro. Mantemos essa posição e elevamos a perna. Inspira. Volta. Solta o ar. E sobe. Então, eu vou avisar quando que a gente vai fazer o movimento com a elevação da perna. Ok? Então, primeiro a gente faz quatro movimentos simples, sem elevação de perna. Depois, mais quatro com a elevação da perna. Preparou? Chulepe, chulepe nos ombros. Desce eles. Alinha o pescoço. Inspira. Sorrisão nesse rosto. Sobe. Cabeça acompanha o movimento. Inspirou. Solta o ar. Inspira e volta. Solta o ar. Fecha as costelas. Sobe o quadril. Inspirou e voltou. Solta o ar e subiu. Vamos lá. Elevando a perna agora. Capricha a gata. Inspira. Solta o ar. Força. Empurra o chão. Sobe a perna. E a tremedeira rola. Solta. Sinal que estamos vivas. Subiu. Inspira e volta. Solta o ar. Sobe. Mais uma vez. Inspirou. Sobe. Inspira e retorna. Finalizou. Muito bem. Viramos. Então, agora a gente fica em prancha. Nosso movimento é em prancha. Então, a base do movimento é a prancha reta. Inspira e prepara. Solta o ar. Sobe a perna. Inspira e volta. Solta o ar. Sobe a perna. Vamos lá então. Posicionou. Posicionou em prancha. Empurra o chão. Alinha o pescoço. Inspirou. Subiu. Inspira e volta. Sobe soltando o ar. Inspirou e voltou. Sobe. Inspira. Subiu. Inspirou. Sobe. Inspira e volta. Subiu. Inspirou e voltou. Sobe. Inspira. Subiu. Mais uma com cada perna. Sobe. Mais uma vez. Subiu. Inspirou e voltou. Finalizou. Descendo lá no chão. Extensão de tronco. Respiração inversa. Então se eu vou elevar o tronco, eu elevo inspirando e solto o ar descendo. Lembrando que eu começo o movimento com as mãos mais longe do tronco até para eu sentir como que a minha coluna recebe esse movimento. Conforme eu vou verificando que está tudo bem, vou aproximando mais as mãos do tronco. Ok? Então vamos lá. Inspirou e subiu. Solta o ar e desce. Inspira e solta o ar e desce. Inspira e solta o ar e desce. Inspira e solta o ar. Inspira e solta o ar. Sobe e desce. Inspira. Solta o ar. Inspira, sobe e solta. Mais uma vez. Inspirou, soltou o ar, voltou. Aí, então deitamos em decúbito dorsal agora, coluna lá no chão, abraça um pouquinho as duas pernas para compensar a lombar. Então agora é o seguinte, gata, vamos lá. Temos duas opções de exercício agora. Quem já consegue fazer o rolamento tranquilo, natural, com os pés fora, que não precisam ficar presos, tá? Você consegue executar o movimento tranquilamente. Eu vou passar para você a iniciação ao V, que é um exercício mais pesado do método Pilates, certo? Se você ainda não consegue fazer tranquilamente esse exercício, precisa deixar os pés apoiados embaixo da cama, do sofá, você vai continuar fazendo o rolamento. Ok? Tranquilo. Quem já consegue executar o rolamento tranquilamente, nós vamos então fazer um teste hoje com a iniciação do V. Nós vamos deixar as pernas afastadas, os braços lá para cima. A gente vai inspirar preparando, vai soltar o ar subindo. Só que a gente sobe, ó, formando um braço do V. Então você não pode sentar sobre os isquios. Quando eu sento sobre os isquios, eu já relaxei. Então eu formo um braço do V nesse movimento. Inspiro na posição, solto o ar retornando do movimento. Faremos quatro movimentos com os pés no chão. Terminados os quatro movimentos com os pés no chão, nós vamos fazer quatro movimentos elevando o outro braço do V. É sim, certo? Terminado esse movimento, nós vamos testar dois movimentos fazendo o V propriamente dito. Certo, gatona? Essa é pose para foto, hein? Então vamos lá. Se você ainda tem dificuldades com relação ao rolamento, segue no rolamento e eu não tenho dúvidas de que já já você está indo para o V, ok? Então vamos lá. Pode deixar os pés em pontinha no chão, os braços lá para cima. Então, cintura escapular bem alinhadinha. Pode tirar os ombros já do chão, alinhando a cervical. Inspira. Opa, desculpa, gente. Viajei. Pode deixar os pés inteiros no chão nesse movimento. Fora isso, alinhamento da cervical, ok? Inspirou. Solta o ar. Já está vindo para o V direto, hein? Subiu. Inspira nesta posição. Vem desenrolando. Vértebra por vértebra. Ombro longe das orelhas. Voltou. Cabeça no chão. Inspira. Elevando cabeça, região cervical, região torácica da coluna e aí lombar. Subir. Inspira. Fecha as costelas. Aciona o centro, centro do corpo. Força. Solta o ar. Inspirou. Solta o ar e sobe. Vai soltando o ar, fechando as costelas. Acionando o centro do corpo. Inspira. Volta. Vem desenrolando. Inspirou. Solta o ar e vem subindo. Inspira na posição lá em cima. Vem desenrolando. Voltando. Agora sim. Pontinha de pé. Inspira. Vai soltando o ar, subindo e tirando uma perna do chão. Inspira na posição. Volta. Vem desenrolando. Inspirou. Sobe. Inspira. Vem retornando. Inspirou. Solta o ar. Vem subindo. Inspira lá em cima. E volta. Inspirou. Subiu. Inspira. Retorna. As duas pernas agora. Inspira. Sobe. Uau! Inspira na posição. Vem retornando. Tronco e pernas. Mais uma vez. Vamos lá. Inspira. Sobe. Sobe. Inspirou. Volta. Muito bem. Pode abraçar as duas pernas. Preciso que você me conte como que foi realizar esta aula. Pode espreguiçar. Pode espreguiçar. Então, estica braços e pernas como se tivesse alguém te puxando. Apoia o cotovelo do lado para levantar. Estou curiosa. Me conta como foi a evolução desta aula. Se rolou o V, se não rolou o V. Qual foi a dificuldade se ele não conseguiu executá-lo. Certo? Se conseguiu executar só com movimento de perna, de uma perna só. Então, me conta. Quero saber. Lembra de postar foto lá no nosso grupo, contando como foi a evolução na sua aula. Parabéns por concluir esta aula de hoje. Nos vemos, então, amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.